Casal perde a guarda dos filhos após viajar e deixar as crianças com a vizinha. Que moleza, hein? Vamos entender esta triste história na reportagem do nosso querido Juan Fernandes. Vem a Juan! O choro é de saudade. Pra mim é muito triste. Solange não vê os filhos há mais de oito meses. Tudo que fala que não pode chegar perto, não pode ver, não pode conversar, nada. O pai do Nivaldo, de cinco anos, da Soraya de oito, da Valquíria de dez e da Vitória de doze, não se conforma o que fizeram com eles. Se ela acha que eu sou capaz de não ser pai, se ela tem alguma coisa contra mim, ela manda me empreender. Eu quero que ela me empreenda. Porque pra ela me condenar a tirar meu direito de pai, alguma coisa tem que ter contra eu. Com o objetivo de dar mais qualidade de vida pra família, o casal pensa em se mudar de Cuiabá. A ideia era vender a casa e comprar um terreno em Nova Lacerda, pra construir um novo lar. Eles foram pra lá pra tentar fechar o negócio e deixaram as crianças sob a responsabilidade de uma vizinha. Ficaram quatro dias lá. Quando voltaram, já não encontraram mais os filhos aqui. Eles tinham sido levados para um abrigo. A juíza tá em cima de uma mentirada que a conselheira escreveu. A conselheira escreveu que nós era acompanhado e assistido desde 2017, sendo que nós nunca foi acompanhado e assistido. Não tem explicação pra ter tirado os filhos de vocês? Não tem, porque é ré humano, entendeu? É ré humano. Nós cometeu um erro. Eu não sabia que deixar uma criança com uma senhora de idade era crime. Eu não sabia. Eu não tenho um parente aqui. Eu não sabia que era crime. Mas eu não deixei sozinho. Eu deixei com a mocinha e com a dona Maria. A maior, Josiane, de 15 anos, também havia ido para o abrigo. Mas fugiu do lugar e passou 60 dias na rua tentando voltar pra casa. Ela saiu no dia 14 de dezembro de 2020. Eles não me avisaram. Ela passou dezembro, janeiro, no dia 5 de fevereiro, que eu suco o boca terceiro. E liguei lá. A mulher da casa lá disse que lá entra e sai quem quer. Que lá não é cadeia, mas na minha casa nunca entrou e sai quem quer aqui, não. Se nós não prestássemos, ela tava aqui em casa. Ela tem 60 dias. Ela não tá com coleira no pescoço, não. Nivaldo e Solange querem entender o motivo pra terem tirado os filhos deles. Essa vizinha diz que apesar das dificuldades, eles são excelentes pais e também lamenta o sofrimento da família. Não tem motivo, até choro junto com eles. Cuida dos filhos deles direito, trabalha, né. Nunca fica sem trabalhar, leva a água da escola. Maltratam os filhos ou não? Não, nunca vi. Se eu falar, estou mentindo, né. Sempre vi limpinho, tomado bom de tarde. O casal busca explicações e não consegue respostas. Ela nunca quis me ouvir, nunca aceitou. Me ouvir, eu tenho direito. Só que até hoje eu não fui ouvido. E eu tenho uma pergunta que eu quero fazer pra essa dona Grey de Bispo, que é a juíza da infância. Por que ela não quer me ouvir? É porque eu sou pobre. É porque eu não tenho condições de pagar um advogado particular. Nós também tentamos falar com a juíza responsável pelo caso. Representantes do Conselho Tutelar e a Defensoria Pública. Mas eles disseram por telefone que não vão se manifestar. E afirmaram que o caso segue sob segredo de justiça. Enquanto isso, sem notícias dos filhos e o que vai acontecer com eles, o casal se desespera. O que eu quero é meu filho aqui de volta. E nunca, nunca faltou nada pra eles. Eu sou um homem que toda vida eu cuidei do meu nome. Toda vida eu zelei do meu nome. Toda vida eu trabalhei. Eu não vou esperar mais oito meses, não. E eu quero imediatamente, o mais rápido possível. Em nome de Jesus, essa mulher vai entregar meus filhos, entendeu? Porque ela não pegou o filho de vagabundo. Ela pegou o filho de homem.